Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês deverão ver esse vídeo aqui como vocês estão, eu estou bem na graça de Deus, espero muito também que vocês estejam bem na graça do mesmo é assim, para você que é novo, seja bem vindo, para você que já é inscrito, meu muito obrigada é o seguinte, pessoal, ontem como vocês já viram no vídeo anterior, ontem eu estava com Juma Ibrahimo e ficamos até o final do dia, do dia de ontem, e hoje nós marcamos um encontro já para nos vermos hoje, e eu quero que vocês me acompanhem até o encontro com Juma Ibrahimo ah, eu também estou a levar um agradinho aqui para ele, deixa eu só mostrar para vocês fiz algumas bolachinhas aqui, e estou a levar para Juma Ibrahimo, para ele provar as minhas bolachinhas deixa eu mostrar para vocês, até aqui, então vou dar de uma, provar as minhas bolachinhas então é isso, vamos lá pessoal, a isso então pessoal, estou aqui com Juma Ibrahimo, ali ele, só para vocês morrerem de inveja, estou com o meu Juma Ibrahimo amudaímo bem, amuda pessoal, estou aqui com a Natalie Vasco e vamos criar conteúdo estamos em uma praça muito linda aqui, então, eu só vou pegando os lugares aqui, da cidade de Chimoio Só também para criar inveja, como ela disse, né? E você ainda vê que são lugares top, lugares bons. Então não se esqueça aí, deixar like, inscrever-se no canal da Nathalie, porque ela me deu uma carona, então favoreça esse like aí. Deu carona, deu carona para facilitar os movimentos, né? Não sairmos muito tarde. Então é isso. Então é isso, vamos ao vídeo de hoje. Eu estou aqui nesse cantinho da Igreja Católica. Estamos a filmar aqui com Juma e Ibrahimu. Só mostrar, deixa eu mostrar como estão. Então, estamos a mostrar a Juma e Ibrahimu, alguns lugares daqui da cidade de Chimoio. Deixa eu ler para vocês o que está escrito aqui nesse cantinho. Aqui vem assim, o cantinho, o jardim Nossa Senhora da Fátima, inaugurado pelo João Carlos, bispo da Diocese de Chimoio, aos 13 de maio de 2021. Então, é mais um dos lugares lindos daqui da cidade de Chimoio, para vocês só terem a noção. Deixa eu perguntar uma coisa aqui ao Juma e Ibrahimu. Juma e Ibrahimu, o que está achando da cidade de Chimoio? Bom, a cidade de Chimoio para mim é incrível, é uma cidade muito bonita. Se fosse para trocar a minha cidade para morar aqui, não pensaria duas vezes, mas primeiro tinha que saber aonde e como poderia vir aqui para começar a morar. O clima está bom, o ambiente também é favorável. Aqui não há muita agitação, diferente com a Nampula. A Nampula há muita agitação. E quanta alimentação? A alimentação, eu sou muito mais fã de coisas naturais. E eu vi isso aqui em Chimoio, diferente de Tete, diferente de Nampula. E para mim, na minha opinião, há escassez de alimentos naturais. Então, aqui tem muito alimento natural, que eu estaria, acho, diariamente a fazer aquilo de... Então, Juma e Ibrahimu, recomendaria a algumas pessoas já vir na cidade de Chimoio e se recomendar hospedagem, é caro também? Bom, primeiramente dizer que eu me espadei em casa de um amigo. Ok. Não me espadei em pensão, graças a Deus. Muito bom. Agora, se eu recomendar uma pessoa vir aqui morar, eu recomendo. Vejam só como é bonito isto aqui. Vejam quem está aqui. Não é por aí, o canal Conheça Moçambique. Sejam bem-vindos a Chimoio. I love Chimoio, é o que representa aqui onde eu estou. Então, estou no curso só para mostrar que eu amo Chimoio. E é uma honra estar aqui com a Nathalie, é uma querida, fofa. E... Jonsa? I'm here, my brother. I tell you. I'm here, my brother. I tell you a little bit. I don't know much English, but I believe... I think I know. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com Juma Ibrahim, com a Nathalie. Marcos, se inscreva no canal dela e faça a vida no canal de Juma, no meu. Ele vai deixar o link aí. E amanhã nós vamos começar. Ok. Então, I love Chimoio. É não, pessoal. Eu estou aqui com Juma Ibrahim, na Praça da Moeda, da cidade de Chimoio. E... Vejam só como é bonito aqui. Vejam só. Banco de Moçambique, Praça de Metical, inaugurada pela Excelentíssima... Excelentíssimo, desculpa, Sr. Engenheiro João Carlos Ferreira, Presidente do Conselho Municipal da cidade de Chimoio, aos 11 de agosto de 2021. Então, Praça da Moeda. Bem lindo isso aqui. Tem muitas moedas ali, por cima. Tem ainda um metical. Tem muitas moedas. Tem um metical, tem... Tá aí, o símbolo da Moeda Moçambicana. Vejam só. Lugar incrível da cidade de Chimoio. Muito, 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 muito fichy esse lugar. Então, aconselho a você a reconhecer a cidade de Chimoio. Porque não vai se arrepender. Isso é lindo demais. É lindo demais. É lindo demais. Muito lindo. Muita gente vem pra aqui, pra esse lugar, pra poder tirar as fotos. É um lugar muito, muito agradável. Pessoal, estamos aqui na Praça dos Namorados. Estou com oi, Johnson, de uma Ibrahimo. E vejam esse animal, que é um hipopótamo. E a grameia, a floração daqui está... Excelente, né? É a troca. Uma pessoa pode vir aqui, se sentir calor. Isso é muito difícil. Na cara não temos assim, né? É muito raro ter um lugar em que você possa vir a sentar com sua namorada, bater um papo. A não ser que você vai na esquina. Ah, sim. Está aqui, está muito. Excelente. Excelente, eu gostei. Ok. Que bom. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de colocar um like. Pude acompanhar Juma e Ibrahimo nas praças daqui. Só que vou deixar ele agora, porque vou atender o meu esposo. Sim. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque nós fizemos com muito, 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 muito amor. Não é isso, Juma e Ibrahimo? Sim. Foi isso aí. A Nátaly vai ter que sair um pouco para levar o seu esposo para casa. Então, nós vamos continuar aqui com a caminhada. Então, para pegar as ruas da cidade de Chimoio, para vos mostrar como é, quais são as saídas, as entradas da cidade de Chimoio. Se você não se inscreveu, não deixa seu like, que está a perder. Faça isso, inscreva-se e deixe seu like. E desse lado nós estaremos a completar o conteúdo completo para vocês. Ok. Então, é isso. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.